Olho, Olho, pra onde você vai vir? Hein? Hein, Olho? O que você vai fazer? Pra onde você vai, meu amor? Hein? Onde você vai? Hein? Pra onde você vai? Tá fugindo, tá? Você é fujão, hein? Hein? Você tá fugindo pra onde? Tá procurando a sua dona, é? Você vai aqui, vai atrás da mamãe? É? Você quer ver, quer vir pra junto da mamãe, é? Quer, meu amor? Quer vir pra junto da mamãe? Nossa! Você tá passeando aí? Quer vir pra junto da mamãe, é? Ai, que lindo! É, meu amor? Hein? Pra onde você vai? Hein? Vai procurar o Roberto? Cadê o Roberto? Hein? Pra onde você vai, meu amor? Hein? Pra onde você vai? Ai, que menino, você é vergonha! Dá pezinho pra mamãe, venha? Dá pezinho pra mamãe, dá? Dá pezinho? Ô, amor de Jesus! Eu venho, ele vem atrás da minha mamãe! Eu quero a minha mamãe! É, tu é fiel, senhor! Nossa, que solto bonito! Ah! Tá procurando o Roberto? Eita, que coisa mais linda da mamãe! Nossa, Azul! Eita, que barulhão! Ai! Canta, canta! Ai, que coisa mais linda da mamãe! É! Ô, Azul! Eu quero o ombro da minha mamãe! É! Você quer o ombro da minha mamãe? É, meu amor? É! Ai, que coisa mais linda! É, meu amor! Obrigado.